Compadre Ludo Gero O caso é muito sério Sou fio delatero Deu cheiro em minha filha Por esse atendimento Eu fiz o juramento Ou sai o casamento Ou morre toda a família Já convidei o promotor e o juiz O vigário da matriz De gravata de viseiro Tenente Juca, chefe do destacamento Pra fazer o casamento Ou assistir o inteiro Compadre Ludo Gero O caso é muito sério Sou fio delatero Deu cheiro em minha filha Por esse atendimento Eu fiz o juramento Ou sai o casamento Ou morre toda a família Compadre Ludo Gero O caso é muito sério Sou fio delatero Deu cheiro em minha filha Por esse atendimento Eu fiz o juramento Ou sai o casamento Ou morre toda a família Nossa família A mulher só leva cheiro Do marido verdadeiro Assim mesmo ninguém vê A minha filha não pode ficar cheirada Pois ou ela sai casada Ou muita gente vai morrer Deu cheiro em minha filha Especialmente a quien não dá Meu Deus ilar um Em casa Tudo cura Nossa família Especialmente o clamor Entreputadas Nós